Esse embrião, após a implosão do blastocisto, ele permanece durante algumas horas e até alguns dias no interior do útero. Ele vai rolar para lá e para cá, fazendo junções cada vez mais firmes com a superfície do útero, com esse epitério do endométrio. Essas junções, inicialmente, se devem a proteínas denominadas L-selectinas. Posteriormente, após serem feitas adesões com L-selectinas, são produzidas adesões mais fortes, com proteínas transmembrandas chamadas integrinas. Após essas uniões, o embrião consegue adentrar para o interior do endométrio, onde ele vai sofrer todo um processo de diferenciação que nós vamos conversar depois. Bem, só que as coisas não são tão simples assim. Esse embrião, à medida que ele se posiciona para o interior do útero, à medida que ele vai adentrando para o interior do endométrio, essa camada que nós conhecemos, que é o trofoblasto, a camada externa, que nós vimos no outro modelo em verde, que aqui está em amarelo, ela começa a sofrer um processo de diferenciação. Essa camada amarela vai gerar duas outras camadas. A parte externa, chamada sinciso-trofoblasto, e a parte interna, chamada citotrofoblasto. Nós podemos ver isso nesse modelo. Aqui, novamente, temos a região amarela, o trofoblasto. E temos a diferenciação do trofoblasto, aqui no topo, em duas regiões. Uma camada externa, o sinciso-trofoblasto, indicado em laranja, e uma camada interna, indicada em lilás, que é o citotrofoblasto. O citotrofoblasto é uma camada celular típica, em que eu tenho uma célula, um núcleo, uma célula, um núcleo. Podemos ver isso aqui, no interior do embrião, em que nós temos cada estruturinha dessa, representando uma célula. Vocês, provavelmente, vão ver que existe uma série de modificações no embrião nesse momento. Não nos interessa falar dessas modificações agora. Aguardem! O sinciso-trofoblasto é um tipo diferente de célula. Essa célula é do tipo de sinciso, por isso sinciso-trofoblasto. Esses sincisos são células gigantes, multinucleadas, formadas a partir da união de células individualizadas. Em outras palavras, as células do citotrofoblasto se juntam e formam uma célula gigante, multinucleada, que é o sinciso-trofoblasto. Nós temos vários tipos de sinciso em nosso corpo. Por exemplo, as fibras musculares são formadas por união de células menores, chamadas células satélites. Fibras musculares triadas esqueléticas, presentes no bíceps, por exemplo. Quando o músculo se desenvolve, ou ele é submetido a um esforço maior, essas células satélites se juntam, tornando a fibra muscular mais forte e maior. E também elas se juntam, formando novas fibras musculares. Então, isso é um dos resultados do esforço físico, que você obtém, por exemplo, um ganho muscular em uma academia de ginástica. Bem, o nosso sinciso aqui, o sinciso-trofoblasto, tem uma capacidade enzimática. Ele vai liberar um coquetel de enzimas que vão fazer com que ocorra a digestão do endométrio, permitindo com que o embrião possa entrar para o interior do endométrio e se fixar lá dentro, no processo de implantação. Aqui ao meu lado, eu tenho vários modelinhos indicando embriões em fases diferentes. Presta atenção, porque as cores estão um pouco diferentes. Esse embriãozinho aqui é um embrião que acabou de eclodir, eclodir do blastocisto. Portanto, ele é similar a esse de cá. Ele vai estar, provavelmente, girando aqui, tentando fazer junções com a L-selectina e depois com a integrina, aqui com a parede do endométrio. Após se fazer as primeiras uniões, o embrião começa a penetrar no interior do endométrio. À medida que ele penetra, o que acontece? Essa camada aqui de trofoblasto, começa a se diferenciar em duas camadas. Aqui, indicado em lilás novamente, cito-trofoblasto. E aqui, em laranja, cito-trofoblasto, aquela célula gigante multinucleada. Bem, então, essa parte daqui estaria já no interior do endométrio. A parte de cima é o trofoblasto típico, ainda não diferenciado, que estaria do lado de fora. Portanto, seria algo mais ou menos assim. Uma parte dentro, outra parte fora. À medida que o tempo passa, nós vamos ter uma estrutura assim. O que eu tenho nesse embriãozinho? Ele, inicialmente, está totalmente, quase totalmente coberto, né? À exceção dessa pequena região aqui, em que eu ainda vejo o trofoblasto, ele vai estar totalmente coberto pelo cinfício-trofoblasto. Se eu retiro essa tampinha daqui de baixo, o que eu vejo? O cito-trofoblasto. Portanto, essas são as células que vão se juntar e vão originar a camada superior de cinfício-trofoblasto. Onde estaria esse embrião? Ele estaria mais ou menos assim. Praticamente todo dentro do endométrio, exceto por essa pontinha aqui, que ainda não penetrou na totalidade, onde eu tenho só o trofoblasto. Por último, eu tenho esse embriãozinho aqui. O que eu vejo nesse embrião? A presença de cinfício-trofoblasto na região externa dele. Esse embriãozinho já está totalmente localizado no interior do útero. E se eu abro novamente a janelinha, o que eu vejo? Essa regiãozinha lilása aqui é o que? É o cito-trofoblasto. Então, cito-trofoblasto. Do lado de fora, o cinfício-trofoblasto. Se eu escavo um pouco mais, eu vejo essa regiãozinha aqui, indicada em amarelo. Esse amarelo aqui seria o embrioblasto, que vai estar lá na região interna, conforme nós vimos no modelo anterior. Portanto, nós estamos vendo aqui, acabamos de ver, vários modelinhos que estão escrevendo o processo de implantação embrionária. O que eu espero de vocês após essa descrição? Primeiro, que vocês sejam capazes de se lembrar das diferentes regiões do útero, principalmente das diferentes regiões do endométrio. Que vocês sejam capazes de se lembrar das transformações que ocorreram no trofoblasto após a implantação, ou seja, a formação do cito e cinfício-trofoblasto. Que vocês sejam capazes de diferenciar claramente o cinfício de um outro tipo de célula. Saber como é formado esse tipo de celular específico. Saber também citar pelo menos um ou outro exemplo de cinfício presente no nosso organismo. E aí E aí